Rapaziada, é isso aí, nesse vídeo eu quero dizer pra vocês que eu tô muito, mas muito feliz. Cara, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, seja bem-vindo ao meu canal, se ainda não conhece. Cara, eu tô muito feliz porque olha aqui quem voltou, galera. Isso aí, o brabo voltou, cara, olha só. Lembra que no outro vídeo ele tinha tomado um bangornaço atrás aí, quem não viu, o cardzinho tá aqui em cima. Mas cara, olha só, tá aqui perfeitinho outra vez, novinho. O bebê do papai. Cara, agora ele tá sujinho, olha aí, vamos ter que ir lá, meter uma lavada. Mas cara, olha aí. Tá aí de novo, com mais cara de brabo ainda, cara, olha só. Dá um olhar nisso aí. Então galera, eu tô muito, muito feliz, cara, que o meu carrinho tá de volta aí. Vamos aí dar uma banda, agora eu vou... Quero ir ali, ver se eu dou uma lavada nele. Agora eu quero aproveitar bastante, curtir o carrinho no máximo aí, porque cara, deu saudade, velho. Foi quase três meses que eu fiquei longe desse carro aqui, cara. E olha, sinceramente, o cara se apega, não adianta. É fácil se apegar porque é bom, né? Vamos dar uma ligadinha. Olha só, cara, esse ronquinho dele aqui é louco demais, cara. Rapaziada, eu tô saindo aqui, galera, da concessionária Prestige de Miami. Dá só uma olhada, que é a concessionária que tem os carros mais caros do mundo. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês se ligarem aqui. E aí, rapaziada, se não viram ainda, o cardzinho tá aqui em cima aparecendo, ó. Olha só, esses são os carros que ficam aqui na rua, ó, no tempo, tá ligado? Então agora vocês imaginam o que os caras não tem aí dentro de carro, só coisa louca, cara. Vamos lá, vamos seguir agora aqui. Opa, vamos aproveitar aqui que deu um breche. Cara, eu tava com muita saudade disso aqui, velho. Opa, paramos aqui de primeira no sinal. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai colocar no modo esporte aqui, vai acender uma bandeirinha verde ali no painel. E agora o carro tá pronto pra fazer um griteiro aqui, em qualquer momento, ó. Cara, não sei se vocês conseguem escutar aí, cara, mas esse ronco aqui é lindo demais, cara. Ah, que saudade que eu tava disso, cara. Ah, olha essa reduzida aqui, cara. Bom, se a reduzida no automático já é legal, vamos fazer ficar mais legal ainda, ó. Vamos colocar no manual. Ah, mas a galera não colabora, cara. Olha só. Sai da frente. Não, 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 não Amém. 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 Ah, vindo esse trânsito aí, galera. Tá reduzindo agora. Amém. 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 Tô invisível, tô invisível. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Ui, aqui tem outro brabo aqui, ó. Um escurinho, ó. Estamos chegando aqui no postinho pra meter uma lavada no carro. Aí vamos meter uma lavada no carro porque eu tô com um pouquinho de preguiça hoje e não tenho muito tempo de lavar. Então estamos chegando aqui. Car wash aí. Vamos lá, vamos ver qual é o esquema aqui. Pra lavar a nave. Aí tem um carrinho só na frente, um Volvo. Esse aí tá precisando lavar mais que eu até. Vamos lá. Bora que a fila andou. Vamos ver qual é que é a do esquema aqui. O sujinho já foi lá pra frente. O sujinho já foi lá pra frente. E agora vamos ver aqui. Bom, parece simples. É só meter o cartão ali. Aí diz que eles estão usando agora mesmo, mas... Bora lá, vamos meter o cartãozinho aí, ver qual é que era e lavar a nave. Beleza. Já tá pago. Agora vamos esperar aqui. Porque o outro cabecinha tá ali lavando alto, ó. Então vamos esperar aqui. Tem uma luzinha vermelha ali. Quer dizer que estão lavando. Quando tiver verde, nós vai. E já vamos fechar o vidro, né. Porque eu não quero tomar nenhum banho. Vamos ver. Aqui tá fechadinho também. Beleza. Daqui a pouco é nóis. Bom, já pagamos então. Tá aqui o nosso recebinho aqui. Foi R$8,99 com táxi. Deu R$9,66. Dá uma olhadinha ali como que é a lavagem aqui, galera. A maioria dos postos já não tem mais aqueles rolos que... Escava todo o carro, sabe? Agora essas maquininhas aqui com bastante pressão, ó. E lava mais ou menos. Mais ou menos como aquele rolo antes, ó. Bom, o carrinho já tá indo embora. Aqui já a luzinha verde pra nós e... Vamos lá. Lavar o carrinho agora. Ali vai te indicando, ó. Ali diz pra ir um pouco mais pra frente ainda. Um pouco mais, um pouco mais. Aê. Parou. E vamos lá. Ó, já tá secando o carro aqui, supostamente, né? Estamos quase liberados Aí, luzinha verde Estamos liberados Rapaziada, é isso aí então Supostamente agora o carro está Bem limpinho até, olha só Só ele ficou bem molhado Mas tem bastante paninho aqui Vamos secar ele então E rapaziada, eu vou terminando Esse vídeo por aqui, galera, valeu Curte demais aí, compartilha com os amigos Vamos lá que agora vai ter muito mais conteúdo Com o Monstro aqui Falou? Até mais